Que as grandes cidades estão tomadas pela violência não é novidade para ninguém. É só ligar nos noticiários que vamos ver a violência de perto. Um assaltante ali, outro mais ali, e se passarmos o dia todo na frente da telinha, veremos o quanto o nosso amado Brasil está se tornando. E o que a violência tem a ver com os entregadores de delivery? Nada, né? Será? Mas nada seria bom para começar esse vídeo com esse assunto, para sensibilizar todos. Nós entregadores estamos constantemente entrando em vários bairros de classe média, bairros de classe alta e até bairros de classe baixa. E quando já é tarde da noite, a vontade que temos é chegar logo na casa do cliente, entregar o produto e vazar para o lugar seguro, mais rápido possível. Então fica a dica. Para que os entregadores tenham uma boa impressão de você, cliente, quando for comprar nos aplicativos, olha direitinho se o endereço está correto, com o número do prédio, apartamento. E se puder, avise o porteiro que você está esperando um pedido, e dê o nome do seu entregador. Isso ajudará o entregador a finalizar a missão de entregar o produto a você o mais rápido possível. Agora, a dica de ouro, tá? Nunca mais, nunca mesmo, saia enquanto está esperando um pedido, pois seu entregador pode chegar mais rápido do que está previsto no aplicativo. Essa foi a dica de ouro para todos. Ah, e se puder, fique de olho no aplicativo, pois seu entregador pode precisar se comunicar com você. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado. E se gostou, já sabe, se inscreve aí no canal, e deixe o like para ajudar a divulgação do vídeo, tá? Lembrando, capacete pode salvar a sua vida.